o aplicativo da caixa para nova versão fala galera beleza leonardo paella de volta com mais um vídeo e nesse vídeo mais passo a passo para você atualizar o aplicativo da caixa para nova versão se tiver disponível gosta de vídeo desse tipo aqui no canal tem outros vídeos relacionados se inscreva no canal deixa o like estou sempre fazendo vídeos para ajudar vocês primeiro passo galera é você ir na sua loja de aplicativos ios store ou play store como meu celular é android galera eu vou clicar aqui na play store play store esse ícone aqui que você vai clicar sua loja de aplicativos e depois você vai clicar aqui em cima galera nessa nossa barra de pesquisa vai digitar aqui caixa e vai clicar para procurar o e tá aqui galera aplicativo da caixa no meu caso não tem nenhuma atualização disponível se no seu caso tiver uma atualização disponível para nova versão vai aparecer aqui ao lado atualizar então você precisa clicar nessa opção de atualizar esperar atualização ser feita e depois clicar em abrir dependendo da atualização pode demorar um pouco se a nova atualização for pesada tiver muito recurso pode demorar um pouquinho mas geralmente é rápido no meu caso não tenho nenhuma atualização posso clicar aqui em abrir e acessar aqui o aplicativo da caixa fica com alguma dúvida coloca embaixo nos comentários se inscreva no canal para mais vídeos tutoriais eu vou ficando por aqui grande abraço fique com deus valeu galera